74 dias depois da publicação da medida provisória 765, foi instalada a comissão mista que vai analisar o texto e as mais de 400 emendas apresentadas. A MP reestrutura a carreira dos auditores fiscais do trabalho e contempla uma parte do acordo firmado com o governo há quase um ano. Na sessão foi eleito o presidente da comissão, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. O relator será o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco. Os trabalhos se iniciam nos próximos dias. O Sinaite acompanhou a movimentação no Senado e anuncia a intensificação do trabalho parlamentar. O trabalho será intensificar a atividade parlamentar do Sinaite em conjunto, claro, com todos os auditores fiscais do trabalho aqui em Brasília, mas não apenas aqui em Brasília, mas também nas bases. Nós agora que conhecemos a constituição da comissão, presidência, relatoria, membros da comissão, temos condição de dirigir a nossa atuação para a estes parlamentares solicitar a aprovação da nossa medida provisória, mas não apenas a medida provisória, também as nossas emendas. O trabalho precisará estar alinhado, por isso o Comando Nacional produziu o material que deverá ser utilizado por todos os colegas. Esse material deverá chegar a todos até o final desta semana que está em curso e para o trabalho também haverá um reforço na nossa assessoria parlamentar. Temos novos assessores parlamentares que integrarão a nossa equipe para que assim tenhamos uma maior tranquilidade de acesso aos parlamentares e membros integrantes da comissão. Por isso, temos aí grandes expectativas de muito trabalho pela frente. Temos novos assessores.